Homens, conquiste suas mulheres. Mulheres, se cuidem, se arrumem. Cara, para de ficar usando camisa de time. Deixa sua mulher ver que você tá se cuidando pra ela. Ah, meu marido só quer saber de bebê. Você já sabe que ele só quer saber de bebê, ele não quer saber de você. Faça o seu marido, faça a sua esposa se lembrar do porquê vocês estão juntos. Se você fizer só isso, seu relacionamento vai dar um salto. Se você teve um problema com relacionamento no passado e corrigir só isso, você vai entender que aquele relacionamento não deu certo porque vocês não se lembraram. Ou porque vocês não tinham motivos. Do que é que eu preciso me lembrar? Do que é que ele precisa se lembrar? Homens, conquiste suas mulheres. Faça uma graça, se cuida. Mulheres, se cuidem, se arrumem. Para de ficar acabada em casa, largada. Tem homem que às vezes vai pra uma festa, um casamento, ele olha pra mulher e fala Caramba, minha mulher é bonita. Ele descobre na festa, porque ela nunca se arruma. Cara, para de ficar usando camisa de time. Se arruma um pouquinho. Cuida um pouco do seu corpo. Deixa a sua mulher ver que você tá se cuidando pra ela. Se você tem clareza de que o outro se enterrou, de que o outro se jogou, cuidado. Ah, meu marido só quer saber de bebê. Você já sabe que ele só quer saber de bebê. Ele não quer saber de você. Ele trocou a sua boca pela garrafa. Ele prefere a garrafa do que o seu beijo. Ele prefere a companhia dos amigos do que a sua. Ele já deixou claro. Ai não, mas ele não consegue. Cuidado com a desculpa que você dá.